Amazônia Azul, Tecnologias de Defesa S.A. A Amazul foi criada para desenvolver tecnologias para o Programa Nuclear da Marinha, Programa Nuclear Brasileiro e Programa de Desenvolvimento de Submarinos. O Programa Nuclear da Marinha tem o duplo objetivo de projetar e construir um reator de potência inteiramente nacional e produzir seu combustível. Essas tecnologias serão usadas no futuro submarino, com propulsão nuclear e também para a geração de energia elétrica. A Amazul participa do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, cuja missão é garantir a soberania do território marítimo brasileiro e proteger as mensuráveis riquezas que ele abriga. A Amazul tem o compromisso de entregar à nação tecnologia, conhecimento e profissionais capacitados em energia nuclear e defesa. Os projetos em que atua ampliam o acesso de toda a sociedade a inovações e conveniências que ajudam a melhorar a saúde e qualidade de vida da população. A Amazul contribui ativamente para a geração de energia elétrica limpa para todos, fabricando, junto com a Marinha do Brasil, ultracentríficas, usadas para o enriquecimento do urânio destinado às usinas nucleares e trabalhando com a eletronuclear na expansão da vida útil da usina nuclear Angra 1. Na saúde, a Amazul colabora para ampliar o acesso da população aos benefícios da medicina nuclear. Participa do Programa de Modernização do Centro de Radiofarmácia do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM, que produz radiofármacos para todo o país. E projeta, em parceria com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o reator multipropósito brasileiro, destinado a pesquisas de produção de matéria-prima para radiofármacos usados no diagnóstico e no tratamento de doenças, como o câncer. O empreendimento tornará o Brasil autossuficiente na fabricação desses medicamentos. As tecnologias desenvolvidas pela Amazul podem ser utilizadas na irradiação de alimentos para eliminar substâncias nocivas e aumentar o tempo de conservação. O que protege a saúde do consumidor, reduz o desperdício de alimentos e amplia os ganhos do agronegócio, uma das maiores fontes de riquezas do país. A irradiação é usada também em cosméticos, medicamentos, insumos da área médica e até na preservação de livros, obras de arte e documentos históricos. No setor nuclear, a empresa está capacitada para atuar em projetos e serviços de engenharia, comercialização de produtos, comissionamento de instalações nucleares, cooperação e gestão de empreendimentos e gestão do conhecimento. A Amazul criou um premiado modelo de gestão do conhecimento, está sendo aplicado em unidades nucleares e poderá ser replicado em outros tipos de empreendimentos. Os projetos e programas que contam com a participação da Amazul contribuem para a defesa e a independência tecnológica do Brasil. Se por um lado promovem um notável avanço científico no país, por outro ajudam a melhorar a saúde e a qualidade de vida dos brasileiros. A inovação está no DNA da Amazul, uma empresa singular que demonstra em cada atividade e em cada projeto a razão de sua existência e o compromisso de entregar resultados ao cidadão. Amazul. Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. Tecnologia Nacional, em benefício da sociedade.